Música 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 Onde é que o avião está? Aí, vem aqui deste lado, queres cair de onde? Não estou indo para o Cometera É pá, ia muito longe Então No meio No meio é nada Então no meio eles vão cair, eles vão em linha reta É onde? Marca lá Aí, nas montanhas nem em nada amigo Então por isso cais aqui ao pé das casas Foda-se, está se bom Então peraí Depois remove aquilo do mapa Que isso atrofia-me Três, dois, um Solta Não deve haver em nada mas pronto Quanto? Deixa Há ouro e há fontes 8 Ix para vender Um Lx É isso que me queres, quero é dinheiro Olha lá, já falei uma cena do mapa Jo Está aqui meu Aí, não deve haver aqui nada caraças Há ouro Barracas Barracas Nem sequer consegui te dar de casas Essas quintinhas Ninguém sabe quantas quintinhas mais Eu vou aterrar em cima do lixo A terra melhor é em cima do lixo Olha, pelo menos temos ali um jipe Já tenho uma puxola Estou armado já para o resto do jogo Epa, tira lá aquilo do mapa Epa, que atrofia meu Está ali um jipe Já voltei contigo Um shotgun Não se pode apanhar Apanhar muita coisa Eu tenho que arranjar este Tenho que arranjar este Este PC Estou por aqui Preciso de ir ao cena do iSuite Para bombar Não tenho outro google ligado nisto Eu preciso do programa Mas está só Ora, casas de pizza Está aqui uma mochila Ali há uma mochila brutal Não tens ainda Isto não tem nada mesmo Então o que é que manda eu cair daqui O que é que quiseres cair daqui Só calcinhas e caral Todo ranhoso Opa Já valeu a pena vir aqui Tomar cá Opa Tomar cá É isso São muito a mal a coisa São muito a mal Com aqueles dois miras Os miras tem que ser antes E apanhei uma mira Não sei que mira é mas apanhei uma Já tenho a arma Mira duas vezes Fixo Eu gostei da coisa A lografica Não sei porque Já só sei que isto era uma porta mesmo Vai, está ali um jeep Então vamos ter que sair daqui Vamos ter que sair daqui mesmo Espera lá, deixa-me apanhar o rosto Estamos de jeep Eu tenho aqui um jeep Agora estão sendo e três vivos Estás aonde meu Ah? Estás desse lado Encontrando Estás do lado Estás do lado Estás de um jeep Estás do lado Estás do lado Estás do lado Estás deslizando Isabel Olha a minha mirézita Uma duas vezes Ai está aqui uma arma Eu gosto muito mais que isto A mira duas vezes É mesmo esta que eu quero É duas vezes eu não gosto Eu gosto mais da holografica Não sei porque É tudo Vai já está tudo visto ai mano Aqui por acaso a palavra humano Faz sentido A gente são os meus irmãos Está aqui uma mira duas vezes não é queres? Ah tá pá Pera que é só merda Pide energético É o Red Bull Está aqui o Red Bull Onde é que está? Está ai ao pé da metalhadora Fone existe uma estupidez Enfim Onde é que está? Ah é na quero Zip 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 Vá agora para o Jeep É lá cada um leva o seu Ou então Ou então É pá vamos em dois Que é para parecemos mais Vou aqui na do Benfica Siga Como os bebés Espera ai Fica assim para onde? Eu sigo-te Eu sigo-te Não vais muito por essa senão a gente lixa-se Vais para aqui Para onde? Não pares Vira à esquerda Vira à esquerda Se fiz um gajo Atropelo Pronto Já estamos dentro do mapa Então se cá paramos não? Ou queres continuar? Não 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 Vamos para cima Isto não é assim sobe? Ah não sobe não Isto está mesmo a direito meu Se isto fosse um fora Sobe caralho Da de casão E corulhão Vai tu cá em cima Vai tu mais alto melhor Vai tu mais alto melhor Estou aqui 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 Estou, vou, vou, vou falecer Eu vou estacioná-lo aqui Eu vou ficar aqui Para fugir É que carjas Estou aqui Estou aqui Vamos lá para cima . Quanto mais alto tivermos melhor Quanto mais alto tivermos melhor Queríamos ter vindo de jipe para aqui Digo já Não vale a pena irmos para cima Quer dizer vale Aqui estamos dispostos meu Não está nada, vou chegar nesta árvore Ao peito dos jipes Vou chegar aqui Para se viemos comer o borrego ao campo Eu estou sentado no punk trash Senta-te aqui comigo Eu estou sentado no punk trash Eu estou sentado no punk trash Senta-te aqui comigo Vais-te chilar uma bequinha aqui Como é que tu tens? Estás fixe? Vão ter a visão da primeira pessoa Como é que se faz isso? É no V É no V No V? É brutal, não sabia Valtamente merda Sério para nós Sério Delsa, vou fazer mira Eu vou tirar uma foto aí O que é que tens a ler no Autoclan? Happy Camper Já vou ler para não ter vindo de jogar este jogo Está fixe É que os gajos assim Podem atiram para Métalas em tocar É que o pessoal aqui só quer matar Só quer matar Olha o Miguel a chorar Vai Miguel Épá aqui Isto aqui não é a jogar Ah, então mas eu não quero matar gajos Isto não é para sobreviver É a finalidade do jogo Foz dos conflitos Vais para onde? Vais para caixa Antes de morrer Morrem-se e fome Está por aqui Peças trinta Não te agitava. E não dá para coisa, para bloquear. Só dá para agachar, não dá para sentar. Estava uma moto. Aí não há ninguém. Olha lá a minha mochila a passar para o banco. Grande bug. Maior bug. A mochila e arma. Pois. Sabe como é que é? Estava sem pele. E agora? Não vou deixar estar aqui. Dás mais um peido ao outro. E o gajo depois lá vai. E entretanto os outros vão apanhando merdas. Já está. Temos as armas que precisamos. Só precisamos de um coletivo. Já estás aí ou não? Estou. Estás? Estou. 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 o que vai embora? tá aí onde essa casa? acho que era contra mim acho que passei anda para aqui já anda para aqui o que tu andas a fazer? foda-se não tenho munições na coisa não tenho munições anda para aqui para dentro faz para aí fazer o que? cheiroso do c**** agora temos que ver o que é que mexe eles já apanharam tudo está aqui algum com certeza apanharam tudo deixe-lhes uma c**** olha um caso aqui está um pouco ferido já estás a vê-los? deixe-lhe lá deixe-lhe deixa-lhe estar a chamá-los foda-se eu não tenho tu não estiveste aqui mas eu castei as bolas todas da a capa qual é que é a capa? esta que eu tenho olha para mim olha olha para mim tu é esta diz lá o tipo de munição sei lá diz ai diz ao lado da arma 702 não não tenho pois está foda isto lá é só meteria uma ligadeira azita deixa de estar aqui vou para o red bull cuidado quando é que é filho da puta cuidado quando é que é filho da puta cuidado quando é que é filho da puta sim vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vou ir para o red bull olha aí caralho foda-se tu és maluco mataste-me foda-se ele fica paranormal É normal, fazes. Fazes mais. Isto está mal feito. Brutal, agora estou seguro. Isto é muito fixe. Espera aí, estão a me injetar. Me injetar tudo. Brutal. Sigo. Não punei-o. Estou gastrado. Espera aí, tirei a carta no choco de piques. Quase não tenho gasolina. Parti-nos. Despaixa-te. Está-se a acabar o petróleo. Estamos a chegar. Para lá para cima. Estreino é tão mau. Este treino é tão mau. Estreino é tão mau. Este carro ainda tem gasolina? Tem só dois riscos. Pois. Estamos desfechadinhos agora. Vê se há aqui algum filho da parte. Que fodeu. A igreja acho que não teve lá ninguém. Os portas estão todas fechadas. E este também não. E aqui também ninguém teve. Mas anda alguém perto. Está aqui uma máscara. Se calhar temos que ir para ali. Está aqui municenhos. Está aqui municenhos. Está aqui municenhos. Cá em cima. E está aqui vida. Aqui na varanda. Está aqui. Está aqui. Está aqui municenhos. Isto tem uma mala de querer. Deixa-me. Deixa-me lá só carregará. Vamos sair daqui meu. Ya, ya, ya. Siga-me. Vamos a pé. Vamos a pé. Vamos a pé. Fica aqui nos jips. Vocês também não vão lá nenhum nos jips. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui cenas. Uma mira quatro vezes. E um redote. É isto que é que era a mira leite. É isto mesmo. Ya, eu gosto é da mira leite. Gosto duas vezes isso. Falho sempre. Acho que está lá em cima. De cima onde? Aqui. Acho que vi a cabeça de um. Se foda. Olha, olha. As coisas caíram aqui. Bora, bora. As merdas caíram aqui. Deixa-me lá ver se é um foto daqueles. Se fosse um foto daqueles é que era. Onde é que aquilo está? Não aparece no mapa. Olha ali um. Olha ali um. Estás a vê-lo? Espera, espera. 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 Estou a morrer. Estou a morrer. Estou a morrer. Já morremos. Pois. Foda-se. Espada mesmo. Deputada mesmo. Antônio. Boa tarde. Lala de arrumada já morreram. Short Instant Minster. Quero verá agora. Trincida, prevents. Pegada... Ya morrer, peya. Chaceosa?